Tudo bem, pessoal? Mostrar pra vocês essa belíssima casa na rua César Passarinho, em Salinas, número 456. Uma casa muito atrativa aí pra você que quer fazer a compra ou alugar. Ela tá disponível para as duas opções, tá? Aluguel anual ou venda também, tá? Uma casa bem arejada, tem bastante espaço aí de pátio. As aberturas todas em madeiras de lei, telhado também, telhado de concreto. Ela tem o revestimento em todo o pátio, tá? Então não é uma casa aí, tanto na aluguel quanto na venda, não é uma casa que você vai se preocupar com aquela manutenção da grama. Apesar de ser uma parte gostosa de ter casa também, né? Cortar grama. Essa aqui você não vai precisar se preocupar com isso não, tá bom? Aqui a gente tem sala e cozinha, esse ambiente integrado, tá? Ela tem uma mobília. Pra alocação, essa mobília, ela fica, tá? Em caso de venda ali a gente sempre confirma com o proprietário, mas é uma mobília bacana, que se ficar aí no caso de venda também já ajuda. Tem mesa, sofá, aqui tem um rack também. Uma casa bem ampla. Aqui nós temos três dormitórios. Aqui o segundo dormitório. Uma casa clean. Casinha de praia aí que você vai vir. Vai ficar bem acomodado, bem confortável. Aqui a César Passarinho é uma distância em torno aí de 300 metros da praia, tá? Então ela não fica coladinho na praia, que acaba sendo bom pra manutenção de moro. E também não fica longe, que você pode ir caminhando aí bem tranquilo. É uma região que já tem alguns moradores aqui na rua, tá? Aqui ela tem bastante ganchos de rede, tá? Tanto aqui na parte de trás quanto na parte da frente. Aqui ela tem esse espaço do pátio aqui. Churrasqueira, pia e mais um banheiro aqui de apoio. Beleza, pessoal? Qualquer coisa aí, só chamar a gente. Meu nome é Christian, tá? Corretor de imóveis aqui na GG Imóveis. E te apresentei aí essa belíssima casa. Tanto para aluguel, tá? R$ 1.650 aluguel anual. Valor mensal, valor mensal. Claro que tem mais umas taxinhas aí de seguro, IPTU, água, luz, internet, enfim. Consumo do imóvel, né? E pra venda, R$ 380 mil. Mas se você gostou, quer marcar uma visita, quer fazer uma proposta, me chama aí, vou deixar o meu WhatsApp. E pra você se localizar melhor, eu vou deixar na descrição aí também o link do endereço do imóvel no Maps. Pra você entrar ali no link e ver exatamente a localização do imóvel, tá bom? Você vai poder estar olhando ali o endereço, o local, e tá verificando aí se serve, faz sentido pra você. Tá bom, pessoal? Um abração aí e até o próximo vídeo.